O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não pode comprar tudo, as melhores coisas da vida não tem preço, afinal, pra que dinheiro? Sejam bem-vindos ao canal Ordem para o Progresso, o canal de pessoas de sucesso. Vai ser um prazer enorme responder essas questões emblemáticas para você. E se você também é gigante pela própria natureza, então dispara o like gigante aí que é pra ajudar o canal, rumo aos mil inscritos, então se inscreva e vamos juntos nessa. Uma característica dos homens do passado era ser provedor de si e de suas próprias casas, e hoje na nossa sociedade, tanto os homens quanto as mulheres estão lutando para serem provedores. Temos em nós uma luta interna para não nos tornarmos fardos para ninguém, e estamos sempre lutando para cumprir nossas obrigações. Afinal, não trabalhamos somente com os braços, mas principalmente com a cabeça. E é justamente por aqui que quero responder a pergunta, pra que dinheiro? Uma pergunta óbvia, mas com a resposta não tão óbvia assim. A maioria das pessoas até consegue ganhar muito dinheiro, como na mega cena, ou quando está num aperto financeiro, procura sempre muitas formas de resolver este problema. Isso porque a nossa inteligência nos faz conscientes de que se nós gastarmos todo o nosso dinheiro, um dia ficaremos sem. Tem até um provérbio bíblico que diz, O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o quanto ganha. Não é somente o quanto ganhamos, mas o que fazemos com o que ganhamos. Claro, podemos e até devemos procurar ganhar mais de maneira justa. Inclusive, ajudar os outros e resolver seus problemas, atualmente tem sido uma das maiores fontes de renda que vemos hoje. E aí sim, podemos proporcionar através do dinheiro a felicidade para alguém e para nós. Por exemplo, quando temos condições de pagar por um tratamento de saúde, ou investir em um projeto de um amigo e fazer ele acreditar em seu sonho, fazer um carro elétrico, ou a internet. São muitos modos que podemos aumentar nossa renda financeira e ajudar outras pessoas. É verdade que com dinheiro nós não compraremos tudo, mas é porque tem coisas que o valor é tão grande que todo o dinheiro do mundo não pode comprar, mas é conquistado de outras maneiras. Mas enfim, este vídeo também se trata de um desafio para você se disciplinar e guardar uma quantidade de dinheiro regularmente para ser sensato e ter o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Você vai se programar para guardar ou investir uma porcentagem de sua renda regularmente. Não importa o quanto você ganha, se milhões ou apenas um trocado de seu pai para comer o lanche na escola. Sim, até você que é criança pode completar esse desafio e deve, para assim, garantir o seu bom futuro. O que importa é o princípio e a disciplina. Então, considere essa proposta seguida por muitos milionários. O princípio 10, 20, 70. Isso quer dizer, devolva 10% para Deus, guarde ou invista 20% e viva com 70% da sua renda. O segredo aqui está em obedecer a esta sequência. Se você pagar suas contas e fazer suas compras antes de tirar seu dízimo e preparar o que você vai guardar ou investir, nunca vai sobrar nada. Você tem que ser disciplinado. Primeiro Deus, depois o seu futuro e depois o seu presente. É estranho ouvir isso. Concordo. Também estranhei a primeira vez que eu vi, pois ia contra tudo o que me falaram. Só que tudo o que me falaram, deu errado. E decidi testar e deu certo. Se não, nem traria este conteúdo aqui no canal. Então, façamos um trato. Experimente fazer isso por um mês. Depois, venha trazer o resultado nos comentários. Assim, com certeza você estará revelando a verdade e ajudando os outros a entenderem este princípio. Não diga que você não pode e que você não vai conseguir isso. Se você está atualmente muito apertado, talvez você diminua os 20% para 10%. Ou faça cortes nos seus gastos pessoais. Mas nunca toque no que é de Deus e nem deixe de separar algo para guardar para o futuro, por menor que seja. Se o medo vier, eu te garanto que receberá inspirações de como aumentar sua renda, ou ganhará promoção no seu serviço, ou abrirá o próprio negócio e você irá querer dar muito mais para Deus por gratidão, também para o seu futuro. Afinal, o seu presente, as necessidades sempre serão as mesmas. Então, cabe a nós dosarmos o que queremos e se realmente precisamos disso. Então, aí está o desafio. Comece já. Faça os ajustes que tiver que fazer. Mantenha controle do seu dinheiro na ponta do lápis. Não seja relaxado. Afinal, você sacrificou muito para ter o seu dinheiro em suas mãos. Então, valorize. Escreva no caderno, no bloco de notas do celular o que fará. E também deixe aqui o seu comentário com sua sugestão ou agradecimento. Até mesmo uma crítica em respeito a isso. De qualquer forma, agradeceremos, assim como a sua avaliação, principalmente se for o like. Se gostou do conteúdo, compartilhe e vamos ajudar ainda mais pessoas. Um forte abraço, foi um prazer enorme e vamos juntos para o sucesso.